Cuidar daqueles que dedicam a vida ao cuidado de outras pessoas. Com essa meta, foi criado um grupo de trabalho para desenvolver a Política Nacional de Cuidados. Aos 25 anos de idade, Fernanda Maia tem atualmente a missão de cuidar da bisavó e do filho pequeno. Formada em gestão pública, ela quer retornar ao mercado de trabalho assim que o filho atingir a idade escolar. Para isso, destaca a necessidade de políticas públicas que auxiliem nos cuidados da família. O meu marido, por exemplo, está trabalhando fora porque ele sabe que eu estou aqui, eu estou cuidando do nosso filho. Quando ele chega, a comida está pronta porque alguém fez, o uniforme dele está limpo porque alguém lavou. Então, isso está sustentando a sociedade. Um dos grandes desafios do governo federal é reorganizar essa injusta e desigual situação do trabalho na área do cuidado. Garantir os direitos dos trabalhadores que dedicam a vida a cuidar de outras pessoas. E quem está responsável por isso é a Secretaria Nacional de Cuidados e Família, criada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em janeiro deste ano. A meta é criar a Política Nacional de Cuidados. Nós estamos discutindo aqui uma questão fundamental para se entender a formação do nosso país e também entender as particularidades da economia brasileira. Se a gente pensar nas trabalhadoras informais, pensar naquele trabalho que ninguém vê e que muitas vezes ele não é valorizado, a gente está pensando num país melhor para todas nós. As mulheres dedicam ao trabalho de cuidado não remunerado dentro de suas casas em média 22 horas por semana, o dobro do tempo dedicado pelos homens. As mulheres brancas gastam 21 horas semanais com essa atividade, enquanto as mulheres negras, 22,3 horas. Já as mulheres com renda inferior a um quarto de salário mínimo dedicam 25 horas por semana. Entre aquelas com renda superior a oito salários mínimos, esse tempo cai para 14 horas. As mulheres, especialmente as mais pobres, acabam recorrendo a arranjos precários e informais para exercer o cuidado. O grupo de trabalho também vai estudar maneiras de dividir as responsabilidades do trabalho de cuidados para que esses trabalhadores tenham mais tempo e energia para seu desenvolvimento pessoal e social. A qualificação é um ponto importante. A estimativa é de que estamos falando de cerca de 30% da economia real e que fica ali debaixo do tapete nas piores condições.